Bom dia pessoal! Hoje eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, principalmente para quem está iniciando no cultivo das orquídeas. Vou começar mostrando essa Catleia violácea. Essa aqui é uma das orquídeas que eu ganhei da minha amiga Luciana, inscrita aqui do canal. E olha para vocês ver o enraizamento dela aqui nesse tronquinho. Tá maravilhoso, não tá? Então gente, para quem está iniciando no cultivo, às vezes não sabe a forma correta de estar replantando a sua orquídea, seja ela em qual for a forma de cultivo, no vaso ou no tronquinho como essa daqui, olha, elas têm que ficar bem firme para que elas logo comecem aí a se desenvolver, tá? Vou mostrar outro exemplo ali para vocês. Olha essa daqui. Essa daqui é uma das que eu comprei no Festival de Flores. Já está brotando, um brotinho lindo aqui, já está começando a enraizar. Então gente, se a gente deixar ela balançando no vaso, vai atrasar bastante o desenvolvimento e elas não vão conseguir enraizar da forma com que elas deveriam estar enraizando. Essa daqui também, olha, maravilhosa. Na placa de fibra de coco. Muita gente me questionou a respeito desse cultivo aqui, mas vocês podem ver que elas estão enraizando super bem. Então a dica que eu queria dar para vocês hoje é sempre estar deixando elas firmes na hora do replante, para que logo elas possam brotar e enraizar. Maravilhosa. Essa daqui é uma mudinha daquela que eu mostrei anteriormente. Olha aí para vocês verem. Já está brotando também. Está tudo molhado aqui, gente. Choveu praticamente a noite toda aqui e continua chovendo. Vai ser um sabadão aí bem chuvoso e as orquídeas estão assim todas bem molhadas. E eu vou terminar o vídeo mostrando para vocês essa catuleia aqui. Gente, eu estou muito satisfeita com a floração dessa orquídea. Já tem uns 20 dias que ela está florida. Ainda não murchou. Maravilhosa, olha, cultivada no vasinho de barro. Então a floração dela é bem duradoura. Aí vou terminar o vídeo com essa imagem aqui. Espero muito que vocês curtam, curtam. Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima.